Olá, quarto ano, tudo bem? Professora Clare aqui com vocês, sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Espero que vocês estejam bem juntamente com sua família, tá bom? Um abraço especial a cada um. Estou com muita saudade de vocês. Peguem um livro, hoje a nossa disciplina é matemática, peguem um livro, caderno, lápis, para fazermos aí, para vocês fazerem as anotações, tá bom? Centro Educacional Sonho Dourado, é a nossa querida escola, tá? Professora Cleia, aula direcionada aos alunos do quarto ano, livro, páginas 101 a 103. E vocês também deverão fazer as atividades de fixação, tá bom? Que está indo para casa. Multiplicação é o nosso assunto hoje, tá? Nós já estudamos adição, multiplicação, divisão e também subtração. Na aula passada, nós fizemos uma revisão de divisão e hoje nós iremos conversar um pouco mais sobre multiplicação. Vamos aprofundar mais na multiplicação, tá bom? Então, os sinais matemáticos vocês conhecem, não é? E o sinal da multiplicação é o x5, tá? Então, vamos lá? Na página 101, nós temos aí, atividades, não é? Vamos efetuar as multiplicações. Então, eu tenho na letra A, 5 vezes 45, que nós temos como resultado 225, certo? Então, 5 vezes 5 é 25, sobe 2, 5 vezes 4, 20, tá? Mais 2, 22. Então, 5 vezes 45 é igual a 225. Na letra B, nós temos 9 vezes 123, que nós temos como resultado 1.107. Então, 9 vezes 3 dá 27. Pode contar no dedo, professora, você pode contar no dedo, você pode escrever, pode fazer mentalmente, do jeito que você fizer, tá valendo, é importante que você faça as suas atividades, tá bom? Então, você pode falar 9 vezes 3 ou 3 vezes 9, não tem problema. 9 vezes 3, 27, fica o 7, sobe o 2. 9 vezes 2 dá 18, mais 2, 20, sobe 2. 9 vezes 1, 9, mais 2, 11. Então, nós temos aqui, 9 vezes 122, o resultado, né, que é o produto, 1.107, tá bom? Vamos para a letra C. Na letra C, nós temos 3 vezes 427, que o resultado é 1.281. 3 vezes 7, 21, sobe 2. 3 vezes 2, 6, mais 2, 8. 3 vezes 4, 12. Então, nós temos 3 vezes 427, o resultado é 1.281, tá? Resolução de situação-problema. Nós iremos agora resolver uma situação-problema, ou situações-problemas, envolvendo multiplicação. Então, através do texto, nós vamos ler o texto, e a partir da leitura textual, nós iremos fazer, nós iremos identificar e qual a operação que nós iremos utilizar naquela situação-problema, tá bom? Então, aí vai nos dar um norte com qual disciplina, qual operação matemática nós iremos utilizar. Então, nós temos aqui uma imagem da Torre Eiffel, quem já ouviu falar na Torre Eiffel, todos com certeza, então, ela tem 38 metros, então, nós iremos fazer uma resolução de problema em cima desta altura da Torre Eiffel, tá? Então, localizada em Paris, na França, a Torre Eiffel foi construída em 1889 e tem aproximadamente 8 vezes a altura do monumento do Cristo Redentor. Determine a altura aproximada da Torre Eiffel. Então, como nós vimos lá, ela tem 38 metros, tá? Então, 8 vezes a altura, então, 8 vezes, assim que se representa, tá? 8 vezes 38, que nós temos como resultado 304. Então, a Torre Eiffel, Eiffel, tem aproximadamente 304 metros de altura, ok? Ok? Vamos seguir. Um funcionário recebe 569 reais por semana de trabalho. Ele recebe 569 por semana de trabalho. Quantos reais ele vai receber por 7 semanas de trabalho? Quantos reais ele irá receber por 7 semanas? Nós sabemos também que uma semana tem 7 dias, mas ele quer saber por 7 semanas. Então, olha como nós representamos. 7 vezes 569, que é a quantidade em real que ele recebe, ou seja, o valor em real que ele recebe. Então, 7 vezes 569, nós temos como resultado 3.983. Resultado, 3.983 reais. Então, esse funcionário vai receber 3.983 reais por 7 semanas de trabalho, ok? Nós temos ainda mais uma. Determine o produto entre o maior número de 3 algarismos diferentes e o número 5. Bem, está na página, no livro de vocês, 102, tá bom? Então, nós temos aí. Observe bem no enunciado. Determine o produto. Ele quer o resultado dessa multiplicação. Entre o maior número, o maior número de 3 algarismos diferentes e o número 5. Então, nós já sabemos que o 5 é que vai multiplicar esses 3 maiores números diferentes. E quais são esses 3 maiores números diferentes? Nós temos aí os números de 0 a 9, ok? Então, ele quer os 3, o produto entre o maior número de 3 algarismos. Então, o maior número, nós temos o 9, 8 e o 7, tá bom? É o maior número de 0 a 9. Qual é o maior? É o 9. Aí vem 8 em ordem decrescente, não é? 8, 9, 8, 7. Então, logo, nós iremos fazer a multiplicação. 5 vezes 987, nós temos como resultado, que é o produto que ele pediu, 4.935. Ou seja, o produto é 4.935, tá bom? Tá ok? Vamos continuar? Número 5. Uma máquina produz 265 peças por hora. Por hora. Quantas peças ela produz em 9 horas? Só multiplicar. 9 vezes 265. Muito fácil. 9 vezes 265, que nós temos como produto, 2.385. Essa máquina produz 2.385 peças. Em 9 horas. Ok? Vamos continuar? Agora, efetue as multiplicações a seguir. Número 6. Agora, efetue estas multiplicações. Então, nós temos aí, 3 vezes 145, resultado 435, 4 vezes 248, resultado 992. 5 vezes 375, 5 vezes 375, 6 vezes 479, resultado 2.874. 7 vezes 548, resultado 3.836, 8 vezes 999, 7.992. Então, nós temos aí a resolução destas continhas de multiplicação. Número 7. Observe como o Miriam efetuou 4 vezes 121. Como 121 é igual a 100 mais 20 mais 1, fazemos 100 mais 20 mais 1. Então, se vocês observarem no livro de vocês, na página 103, Miriam fez uma situação, ela resolveu uma sentença matemática, utilizando aí a unidade, o desenho, a unidade de milhar. Lembram como é que é aquela forma que você vai colocando os sinais, você tem que saber como fazer, né? Então, o que ela fez? Ela pegou 121 mais 100 mais 20, ela pegou no total 121, certo? O que tem aqui? Que é igual a 100 mais 20 mais 1. Fazemos, então, 100 mais 20 mais 1, que é igual a 4 vezes 1, 4, 4 vezes 20, 80, 4 vezes 100, dá 400. Então, nós temos como resultado 484, certo? Então, é uma conta que a Miriam fez e nós recebemos aí alguns passos. Vamos continuar. De maneira semelhante à Miriam, efetue as multiplicações. Então, nós temos aí 2 vezes 218, ou desculpa, 212, 2 vezes 212, que é igual a 424. Como 212 é igual a 200 mais 10 mais 2, fazemos dessa forma. Então, 200 mais 10 mais 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 10, 20, 2 vezes 200 é igual a 400. Então, nós temos aí 424, ok? Continuando, letra B. 4 vezes 321, que nós temos como resultado 1.284. Como 220 mais 321 mais 300 mais 20 mais 1, fazemos dessa forma. 300 mais 20 mais 1. Então, nós temos aí 4 vezes 1, 4, 4 vezes 20, 80, 4 vezes 300, 1.200. Então, nós temos aí 1.284, que é o resultado desta multiplicação. Está no livro de vocês, na página 103, tá bom? Então, nós temos ainda a letra C, 5 vezes 311, que é igual a 1.555. Como 311 é igual a 300 mais 10 mais 1, como é que nós fazemos? 300 mais 10 mais 1, certo? Então, 5 vezes 1, 5 vezes 1, 5, 5 vezes 10, 50, 5 vezes 300 é igual a 1.500. Então, nós temos aqui 1.555, o resultado desta multiplicação, 5 vezes 311, tá bom? Então, nós temos mais 1, letra D, 4 vezes 702. Então, nós temos como resultado 2.808, certo? Como 702 é igual a 700 mais 2, fazemos 700 mais 2. Ou seja, aqui, né, nós trabalhamos, lembra da unidade, dezena, centena? Pois é. Então, unidade, primeira unidade, dezena, centena. Não é? 4 vezes 2 é 8, 4 vezes 700 é igual a 2.800. Então, nós temos como resultado aqui 2.808, tá? Nós temos aí o resultado desta conta. Então, façam mais continhas que tem no livro de vocês, tá? Estudem, leiam a página também, sempre 4. Façam todas as atividades. Façam também as atividades de fixação que está indo para casa. Espero que vocês estejam fazendo, tá bom, meus amores? Estudem, estudem a tabuada, porque é importante para resolver essas contas, não é? Essas continhas de matemática. E espero que vocês estejam cuidando da família, juntamente com seus familiares cuidando da saúde. Fiquem juntos, tá bom? Estudem juntos, leiam a Bíblia juntos, orem juntos, porque é importante para nós, não é? Para o nosso eu e para a nossa família, para a união da nossa família, tá bom? Um abraço carinhoso a todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau! Tchau!